A janelinha junto a todas as pequenininhas... A gente quando vai lá dentro do avião... Parece grande, parece grande... Aqui parece pequenininho... Vamos ver, vamos ver aqui... Ainda não vem nenhum... Agora não vem... Agora não vem... Agora não vem... Vem que eu posso puxar de junho... Já está ali eu... Já está ali eu... Olha que eu vejo a pessoa que acabou de chegar... Só que ele vai ter que dar a volta... Ai não, dá bem... Ele vem bem neste... Já vem assim... Olha onde vai sair agora... O que é que eu vim esperar aqui... Sérgio? Ah bem, já vim... Eu sempre vejo a vontade de descer... Eu sempre aviar... Já está a ver... Já está a ver... Eu... Sabia aqui um gajo... Que era... Que era tão pressa... De um bom... Eu sempre... Tipo... Alguns mostros... Olha aqui para cima Sérgio... Para não apanhares a estrada toda na frente... A gente ensina a ti no queixo a ver... É... É a diferença do que cacarça... Eu estava em cima... Olha... Olha... Olha o texto... O texto? A conversa... Que aparece no fundo... Olha aqui nem a pior... Estás a falar da minha conversa? Mas isso pode ser uma música de verdade... O que é barulho é? Estão a ver? É que há a fruta daqui. Não, estou a dizer quando ele vier aqui. É nessa posição que eu bem tapa. Olha, vem dois. A gente vai lá de cima, pá. Olha lá de cima. Olha, olha, ó Paulo.